Qualidade em moda masculina aqui no Fashion Shopping Brás é a Riviera pronta entrega pra você e com promoção especial em camisas. Bom, primeiro eu queria passar o preço pra você de calça de puro linho. Denise, tá saindo por quanto? R$ 36,00. R$ 36,00. Tem várias cores pra você escolher. Calça em puro linho, limite mínimo de quantas peças? Seis peças. Seis peças. Agora o prazo? Trinta dias. Trinta dias. Agora sim, a promoção das camisas. Camisas lindas em tricoline, que é tecido de qualidade, você já conhece. Tem várias cores diferentes. Essa camisa de manga longa vai sair por quanto? R$ 12,00. Isso é preço de? Promoção. De promoção. Isso. À vista esse preço? À vista. Então pode aproveitar também essa outra promoção aqui, outras camisas de vários tecidos diferentes e várias cores, por quanto, Denise? R$ 10,00. R$ 10,00, tá? Limite mínimo, seis peças, preço de promoção nas camisas, o preço é à vista, tá? Aproveite, fica no quarto andar, loja número? 439. 439, o telefone daqui é? 266-4209. Abre aos sábados e eles despacham também pra todo o Brasil. Todo o Brasil. O telefone é repetindo mais uma vez? 266-4209. É a Riviera Moda Masculina pra você. É a Riviera Moda Masculina pra você.